Opa, tudo bem? Bom, o pessoal pediu, pediu até bastante aí, gente que me escreveu, mandou comentário no Facebook, comentário aqui no YouTube, pedindo para fazer uma série de vídeos sobre TDD, TDD, Test Driven Development. E aí eu resolvi fazer uma série, então essa semana a gente vai falar de TDD. Esse primeiro vídeo eu preciso explicar algumas coisas. A primeira delas, TDD não é uma religião. Então, tem um monte de gente que diz por aí que programador que não trabalha com TDD vai para o inferno e que você tem que fazer TDD o tempo todo em tudo e etc. E isso naturalmente não é verdade, não existe nada que você tenha que fazer o tempo todo, nada técnico. Você pode dizer que você tem que falar a verdade o tempo todo, pode dizer que você tem que escovar o dente todos os dias, mas não tem nada que você diga, puxa, em programação tem que usar tal coisa o tempo todo, isso não pode ser verdade. Então, tem tarefas e tarefas, tem projetos e projetos e se você olhar, por exemplo, nos vídeos aqui do canal, eu nunca fiz nada usando TDD. E aí, curiosamente, eu fiz uma demonstração de uma ferramenta para testes, por isso o pessoal começou a pedir bastante sobre o assunto e tudo mais. Então, tudo bem se você nunca usou TDD, tudo bem se você não terminar essa série de vídeos e resolver usar TDD para tudo. Dito isso, eu sinto sim que TDD devia ser muito mais usado. E não só TDD, testes de maneira geral e aí eu preciso explicar o que é uma coisa e o que é outra, ok? Então, vamos falar primeiro sobre testes automatizados. Como é que você testa seu código? Como é que você testa as páginas que você cria, os recursos que ela tem, as funções e etc. Vou escrever um exemplo aqui, escrever um HTML, que é um HTML simples aqui, só para demonstrar como seria uma tela. Muito bem, e aí aqui eu vou colocar um formulário, nesse formulário eu vou colocar um label, um campo, 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 um campo vamos abrir essa tela muito bom, está aí, não está muito bonita vou fazer duas coisinhas aqui só de CSS assim, ok, muito bom está aí nossa tela digamos que você recebeu como tarefa desenvolver essa tela você precisa fazer não simplesmente construir um HTML mas fazer essa tela funcionar então você precisa assegurar que tem três campos na tabela no banco de dados, um campo CPF um campo e-mail e um campo nome você precisa se assegurar de que se alguém digitar um CPF inválido essa tela vai mostrar o erro para a pessoa de que se alguém digitar um CPF que é de outro usuário já está cadastrado, essa tela vai mostrar um erro se alguém digitar um e-mail inválido vai mostrar um erro para a pessoa se digitar um e-mail que já está cadastrado essa tela também vai mostrar um erro você tem que se assegurar de que o nome foi preenchido de que o e-mail foi preenchido de que o CPF foi preenchido então os três campos são obrigatórios o nome pode ser igual ao de outra pessoa pode ter um homônimo você pode escrever lá o mesmo nome de alguém isso não tem problema nenhum são validações básicas como é que você testa esses validadores? como é que você testa essas coisas? porque programar é testar pensa bem você escreve um pouquinho de código e aí você testa depois você escreve mais um pouquinho e testa então escreve duas linhas, três linhas salva, alt tab, f5 e roda o teste no navegador você fica aqui o tempo todo escrevendo o teste você vem aqui deixa eu botar um CPF inválido tenta enviar esse deu inválido deixa eu botar um CPF válido deixa eu tentar enviar opa, agora deu erro que o e-mail não está preenchido e aí você precisa testar inclusive a relação entre os campos o que acontece se você digitar tudo inválido? o que acontece se você digitar só o e-mail inválido? porque pode ser que um validador quebre o outro e tal depois você precisa testar também se esses dados válidos foram parar no banco de dados e se eles estão consistentes lá e aí você tem que testar, por exemplo se o cara digitar um nome muito longo será que vai truncar no banco de dados? se ele digitar um e-mail muito longo o formato é válido mas o e-mail é muito longo será que vai truncar no banco de dados? ou será que vai bloquear aqui na tela mesmo e vai avisar para ele não, digita um e-mail mais curto você não pode é o tipo de preocupação que, cara é só uma tela com três campos mas você tem que ter então pensa bem nessa quantidade de casos de uso sabe, válido e inválido para cada um as diversas combinações entre eles é muito grande o tanto de teste que você tem que fazer para uma tela simples assim se você quer ter certeza de que está tudo funcionando é uma quantidade muito grande bom, muito bem mas aí qual que é o problema? o problema é que seu chefe te mandou agora inserir um campo novo aqui ele disse ah, coloca aí um campo de celular aí você veio aqui e colocou um campo de celular e claro, nesse código aqui não tem validação não tem nada porque eu só estou demonstrando a tela mas você entendeu, né? colocou um campo de celular aqui como é que você testa? é uma tarefa simples, né? puxa, só pus o campo celular ali geralmente sabe o que o programador faz? ele vem aqui digita um CPF válido porque ele sabe que o validador de CPF está funcionando já testou mesmo então ele digita um CPF válido digita um e-mail válido vou pôr qualquer coisa aqui digita um nome válido e vem aqui e coloca um celular inválido e tenta enviar e vê se dá erro para testar o validador de celular em seguida ele vem aqui e coloca um celular válido e tenta enviar e aí espera que dê certo vai lá no banco de dados ver opa, deu certo o meu campo de celular está funcionando e provavelmente está funcionando mas talvez não esteja talvez se você colocar um celular válido mas colocar um nome muito comprido de repente o código que você escreveu quebrou o outro código e é claro que tem técnicas para evitar isso separar responsabilidades dividir as coisas tem um monte de técnicas que você faz no design do seu código em como você escreve suas funções ou classes para separar as coisas mas o fato é que não existe nenhum jeito 100% seguro de saber se você colocou um campo ali se isso não afetou outra coisa exceto testando tudo de novo então aí você tem que vir aqui e fazer os testes novamente com CPF válido CPF inválido CPF em branco e-mail válido e-mail inválido e-mail em branco nome muito longo nome em branco nome válido e-mail muito longo CPF muito longo e celular válido celular inválido e as diversas combinações desses fatores todos para você ter certeza de que a tela está funcionando eu estou sendo um pouco exagerado e essa tela é realmente muito, muito simples e muito provavelmente se a tarefa fosse só fazer essa tela eu nem ia escrever testes e faz a tela ok está muito, muito simples mesmo mas a tarefa nunca é só escrever essa tela você entende o sistema tem outras funções outros recursos outras coisas essa tela vai manda esse dado para algum lugar e a complexidade aumenta conforme o seu sistema aumenta e ela é sempre cada vez maior se você mantém software você está implementando feature nova você vai notar que depois de um tempo a sua velocidade de desenvolvimento diminui e é natural é muito mais rápido desenvolver do zero então esse é um negócio que eu inclusive costumo falar às vezes as pessoas veem o tutorial aqui e falam nossa, você fez um negócio aí com cinco telas num vídeo de cinco minutos sim, mas começando do zero geralmente é fácil agora se você pegar um sistema que já tem dois anos que já se deu um monte de manutenção nele que tem uma base de código enorme e fazer cinco telas nele não costuma ser fácil justamente porque você pode quebrar coisas que já estão lá e é aí que o trabalho guiado por testes mostra o seu valor porque ter testes automatizados é a única maneira que você tem de garantir que isso aqui foi realmente testado é a única maneira que você tem quando você está lidando com um software realmente complexo de garantir que uma coisa que você fez em algum lugar não quebrou nada em outro lugar e de novo veja, isso não é uma religião e é importante dizer isso inclusive para o bem dos testes porque aí tem um monte de gente que pensa assim nossa, tudo tem que ter cobertura de 100% o que é cobertura? é quando você roda os testes quanto do seu código está sendo testado e tem gente que diz ah, é 100% tem que estar sempre 100% do código sendo testado e aí você olha você já tem um legado já tem um software já está lá o seu software e tal você olha não vou nem começar esse negócio de teste aqui porque nunca vou chegar em 100% não adianta isso aí tem que ser um projeto novo e aí você começa um projeto novo e de repente você descobre que tem uma entrega para amanhã você descobre que tem um problema de prazo tem um problema de recursos ou você está desenvolvendo um negócio que é para uma startup e os caras mudam de ideia o tempo todo e isso não é um problema isso é assim mesmo o negócio é assim o negócio muda de ideia o tempo todo eles estão testando você está fazendo MVP isso é software para testar e jogar fora mesmo e aí você olha e fala não compensa não se paga fazer testes e aí a gente adota uma abordagem tudo ou nada ou faz teste ou não faz ou você está trabalhando 100% guiado por testes e seu código tem cobertura de 100% ou você assumiu que não vai ter testes mesmo e não está fazendo nada e cara os dois extremos são bem ruins são bem ruins sempre que assegurar 100% de cobertura se você está fazendo um software que vai ter uma longa vida útil e você vai manter esse software por anos talvez seja o ideal buscar isso agora se você desenvolve software para startups se você desenvolve software para agências de marketing e comunicação você está fazendo um concurso que vai ficar no ar durante dois meses depois vai jogar fora talvez simplesmente não compense o custo de trabalhar nesse extremo e aí isso te joga no outro extremo que é muito inseguro que é trabalhar sem teste para nada que é muito ruim sabe então eu queria começar essa série dizendo isso tem um monte de gente por aí frustrada porque começou a estudar testes e olhou e falou nossa isso daria um trabalho absurdo não dá para adotar esse negócio e tal e você pode sim fazer aos poucos você pode sim fazer às vezes e às vezes não você pode sim escolher componentes no seu software em que você vai fazer em que você não vai fazer vai ter gente aí nos comentários xingando reclamando os religiosos do TDD vão estar aí pregando a palavra deles aí e tal mas no mundo real as coisas são assim então você puxa tem uma equipe super estável aqui estou desenvolvendo software que vai ser mantido por anos e o custo de manutenção supera muito o custo de desenvolvimento então vou fazer testes em tudo excelente acho que você está fazendo a escolha certa mas tem um monte de gente por aí desenvolvendo software para pequenos negócios desenvolvendo software para startups que vai ser testado e talvez simplesmente se jogue fora desenvolvendo software para funcionar durante uma semana num evento e depois não vai existir mais e talvez trabalhar com testes seja um custo absurdo se você for assim religioso nesse assunto legal bom é isso no próximo vídeo a gente vai construir aqui um código usando testes eu vou usar o exemplo daquele vídeo da semana de três semanas atrás em que eu fiz um exemplo lá o validador de e-mail mas a gente vai fazer um para valer um de verdade beleza é isso aí está gostando dos vídeos clica no joinha assim para a gente saber que você está gostando saber que o canal está indo bem se não está gostando que enrolação esse cara não sabe o que está falando clica no outro assim também para a gente saber para a gente poder melhorar deixa seu comentário diz o que você achou se inscreve no canal e compartilha com seus amigos valeu